O uso de radiações para terapia e diagnóstico médico, desenvolvimento de materiais biocompatíveis, modelagem do crescimento de tumores, estudo do funcionamento do cérebro humano, desenvolvimento de terapias biomoleculares, inovações em imagens médicas. Essas e outras áreas fazem da física médica a ciência em favor da vida. Por isso, o nosso muito obrigada a todos os físicos médicos e os nossos parabéns neste primeiro dia internacional da física médica. São os votos da USP de Ribeirão. Legenda Adriana Zanotto